eu tô brincando hoje ele tá carente mano eu tenho mas é na minha casa vai fazer colete vai que estão falando ninguém tem mas é tua mãe aquela rapariga cara mas fica aí defendendo ele para com essa porra vou morrer arrombar pega já tratamento lá o meu irmão não tem no balão oi se tiver no balão pode pegar pode pegar e eu depois depois você põe lá outro repõe fechou eu coloco é só falar 5k coloca a música cara foi mal não é do deixou como é que você tá primeiro eu acorde depois de dias não tem uma pessoa de eu liguei e vi que você não tava aqui eu não teria um celular tava sem sinal né eu falei vou mandar uma mensagem sem sinal é melhor né como é que você é um cabeça dela pro bairro eu não vou convidar porque nós vai sequestrar mano tô na favela rapaziada você tá onde eu acho que eu tô na praça também viu então deixa eu te contar mais ou menos aqui é pescador vai fazer um baile na praça entendeu só que a gente vai sequestrar todo mundo que tiver participando desse banho entendeu para o banco aí eu entendeu que você vem isso aí tem que ser sequestrado né aí né meio perigoso para tirar o lasco é sério é sério isso o que você vai achar por você ué tô contigo tô com Deus é você tem um bom não então vem beleza e ela joga 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 na minha é muito amor envolvido você viu joga na minha cara cara é 5k só bota a música irmão para de dificuldade mano olha o cara se faz velho ai nossa esse cara aí barriga de lombriga barriga de lobo Fênix você pode vir aqui na praça e colocar música porque o 5k ele se faz de sonso velho caramba caramba par de me empurrar aqui ó panzuda esclóxido a criança ali mano panzuda é você não panzuda panzuda é você esse cabelo de fregão aí eu vou te perguntar é para levar o gema ou pecal não? tem que estar aí no chão que você vai dar um bicudo é quanto mais gente com o gema melhor desculpa cara a barriguinha de lombriga sua não deixa ai ai e aí bai vocês estão dançando sem música? é coloca a música aí vai coloca a música aí já eu não tenho o tio de vinho ta acordado vem ô tuco deixa eu ver se ta aqui no meu bolso vem Tuco, que tuco, cara. Nós é tuco, não é tuco não. Já viu alguém do Simpsons pessoalmente aí, ó. E ela joga, joga. É sexta-feira, tô na bala, vou ligar alguém da Zé, ó. Chama duas, três sapatas pra nós... Ele tava ali na garagem. Canta, Midi, canta, Midi, canta. Canta pra nós, Duda, vai. Faz um... Musiquinha, musiquinha, musiquinha. No Melody aí. Coloca a música nossa. Nós não quer mais você, Simpsons. Esse é o problema. E quem? Mas quem te pergunta? Essa aqui que é a Duda, Zero? É 33, 750, né? Rapaz. Sim. Coragem. Ó, cega. E ela? Tá mais feia que nos outros dias, viu, Midi? Não era assim, não. Nossa. Nossa. Brincar no vidinho. É ela, é ela. Você tá que nem o Bitcoin depois da guerra, só caindo. Nossa, mano. Tá, tá, cada vez... Nossa, rodou. Na praca ainda. Vai descer quebrando todo mundo. F ideia. Ele começou? Qual foi? Não, começa pra ir lá. Ixi, tiroteio, tiroteio, tá valendo? Mano. Que rato aí. Não virou carnaval meu carro, não, mano. Não, pode descer os três aí. Ah, pode descer os três aí. Não, pode descer os três aí. Ah, pode descer os três aí, descer os três. Bota a música assim. Desce os três aí. Bota a música assim, não vai lá, porra. Sai os três do meu carro aí, não virou carnaval, porra. Não tô estendendo. O bando de arrombado. Tá com alguma coisa de arrombado, irmão. Bala, pai, mete bala, oxi. Sim, abucei sua mãe, ô, pau no cu. Sai essa porra do meu carro aí, antes que eu te arrombi. Na porrada aqui mesmo. Soltam aí arrombado. Soltam a música gringo, soltam a música gringo. Sai os dois aí, sai os dois aí. O NS também, sai daí. Solta a música gringo, solta a gringo, solta a música gringo. Brigadão, 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 brigadão. Solta a gringo aí, caralho. Solta a música gringo. Chega, meu povo. Ai, Calica, chega. Ai, sai dança, bora dançar, pô. Bora dançar. Mano, olha isso, velho. Ai! Ai, é pra lá oito centímetros. Até acabou a graça, depois dessa eu vou embora. Cadê? Coloca a música aí, ô. Fiquei, tá com a música aí. Essa bomba de música aí, velho. Essa bomba de tico-teco aí. Fica de boa aí, que você é DJ tesoura, assim. Caso você deixa... Tesoura aí. E tu é DJ? Tu tem música aí pra falar alguma coisa? Não, acho que não, né? Não tem cara de DJ, você é bandido. Obrigadão, brigadão, valeu, valeu. Nossa, moça do céu, vai passar desodorante. Vou te dar. E aí, Duda? Tá vendo, Duda? Deixa ele aí, ele tá me gostando desde a hora que eu cheguei, velho. Tá te tirando com a otária, Duda, é pra isso. Ele tá me tirando ali. Nossa, tem gente que chegou ali, ó. Bota a música boa, bota a música boa aí, meu irmão. Bota a música boa aí, cara. Não, não vou passar com ela agora. Depois do banco eu passo. E aí, 5K, olha essas músicas aqui, ó. Tá melhor que a sua, ó. Lá da rua, hein? Ai, já ficou no baileu. Sai muito perto, sai muito perto. Tá da melhor forma. Tá muito perto. Tá da melhor forma, maluco. A igreja é sempre assim. Já ficou no baile, bota. Brota no RD4, brota no baileu, cuzão. Brota no baileu. E aí, cheguei da melhor forma, tá? Só ver quantas pessoas... Aham, deu bom, deu bom. Ó, tem... Tem bastante gente aqui, eu não sei quem é dos nossos, ó. Deixa aqui. De bola aí, cheguei. Aquela lá da perninha é mais legal. Tá. Ali já tem 2, 3, 4, 5... Isso. É só ligado. Aquela lá da igrejinha... Aquela lá da igrejinha... Aquela lá da igrejinha... Ai, ai, amenta! Ó... Fubuki... Duda... A igrejinha que era a pia... Se envolvendo os cremos... Sou da de mim ver na pista... E o saco de lado... E o saco de lado... E o pedido... Ó, o RB me desistiu... Tá o sequestro mais combinado aqui, hein? Ó, o RB me desistiu... Deixa eu ver qual que é o nome. Você te ia... E o WS tá de mente... Vai matar aqui... Tá o sequestro menos combinado, impossível. Beleza, velho. Ô, BK, tá vindo? Tô. Fala comigo. O RB queria x1 comigo na fuga... Só que tem que ser... R84, você não consegue me emprestar, não? Só que me x1 com ele. Ele quer o quê? X1 contigo na fuga, né? Ele me chamou... É, me chamou x1 na fuga. Vai perder, mas... Ele quer ir mesmo assim. Mano, só não perde meu carro, demorou? Demorou, demorou. Menos um pro sequestro combinado. Engraçado que a Core já tá monitorando aqui, né? Fitando legal o banco... Que bacana. Ô, M1, tira a mochila ali, não. Fechou. Só eu pegar minha moto aqui pra ir lá. Pega lá. Azul, viu? Não perde. Pô, sim, cara. Tira a música assim. Quem é o que tá botando a música aí? O time dos Vermelhos foi totalmente eliminado. É, tá boa, dá uma conta de parada. Agora a base de casa é só pra vocês. Vai fazer o banco. Tá meio aqui, tá meio aqui. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos para a gente ficar me explanando aí. Não me explanando. Vai, vai, vai. ... Caraca! O adesivo da language, velho! Vai, Zé. Não pode fazer a rastrais não, velho. Cara de Codrinho. movem, rouca ele. Tira todo mundo o capacete aí, ô, obrigado. Capacete e máscara, bora. Então, é o código da CTB, eu sou obrigada, tá ligado? Capacete pra andar de moto. Não, pra andar de moto. Minha moto é ediçãoada aí, amigão. O retrovisor aqui da... meu capacete tá aberto, não tá vendo não? Retrovisor. Isso mesmo, retrovisor. Vedrinhozinho, vidrozinho aqui, ó, vidrozinho. Só tira aí, só tira pra não dar botinha aí. Caraca, olha o desenho. Não dá pro capacete, doutor, isso eu nunca vi, não. Você tá sem capacete, você tá com capacete, você tá aguardando. Bota o bairrão, bota o bairrão, bota o bairrão, bota o bairrão. Posta aí, cara. Bota o bairrão. Não tem bandido pra prender, não, mano? Não faz máscara não, a gente vai tirar a máscara. A gente tá de máscara aqui, não. Não tem bandido pra prender, não. Balão! Ai, Calica! Roxo! Tá o dia hoje. Vai, mão na cabeça, vagabundo. Vai, 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 vai. Sim, vai. Eu vou matar, eu vou matar. Mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Desce! 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 Vagabundo, desce! Vai, 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 vai. Quer ficar charopando muito? Vai ficar por aqui mesmo, vagabundo. Comédia. Vai ficar por aqui mesmo, filha da porra aqui. Cara, calma. Me rela não, vagabundo. Bora, bora, caralho. Comar no cu, rapá. Máscara na tua bunda. Vem ao seu comédia. Vai. Vacilão. Vai participar do refém também. O que, baralho? Filha da porra. Vai entrar lá dentro. Vai entrar lá dentro, filho. Não sei. Os efênticos são bonitinhos, filho. Cai. Não eram só passos policiais, não é? Ele tá. Ele tá. Ele tá. Essa porta aqui é meio trouxa, né? Vem passar por aqui em alguma forma. Por que que vocês estão тутa aqui dentro já, cara? Mandaram. Todo mundo camando na cabeça, né? Entendi. Então vem, vai. Mantém, todo mundo aí com a mão na cabeça Viu, malandragem, isso mesmo Não tenta nada não, valeu Isso mesmo Opa, já pegamos coxinha de brinde aqui Eu gosto dessa Vou dar multa, quero ver dar multa Dá multa, vou dar multa Agora fica aí, caralho Calma aí que eu já te sucateo aí Dá multa, dá multa E nem documento pediu pra dar multa ainda Então Dá um pio nessa porra e o bagulho fica doido pro lado de vocês Tá escutando, caralho Quem que é tu, Crian? Ó a parada aí, chefe Cara, eu nem Nossa, quase vazou no jogo Eu nem ia pedir pros reféns entrarem não, véi Que tipo assim Foi secrestado Foi mesmo Cai do lado aí, ó Não sei se vai dar problema, véi Mais de 5 reféns, tá ligado? Cadê os policia, na moral? Vai indo pro fundo lá Nossa, é com essa estado ali dentro Que nós é bolado E que deu Ó lá lá lá, espetinho Ó Por isso eu fico falando merda do caçapete aí, mano Pega Pega a visão É... Tá, dropado Dropado, dropou um, dropou um Suave, suave, mantém Bom dia Quem é que tá responsável aí? Pelo? Pela situação aí Estão tudo armado aí Bota todo mundo dentro do cofre Como é? Por que vocês estão tudo armado aí? Porque nós vai fazer o banco Pode não é? Igual tu é o que? Supervisor? Segurança? Quem é que tá responsável? Tu é o que? Tu é o que carrega o dinheiro E leva pra outro local? Como é? Você quer negociar? Ah, vai tomar no cru, velho A polícia atirou, viu? Atirou, atirou Alguém disparou aqui no banco Não foi os caras do... Matou ele, matou ele Matou ele Matou ele O polícia, o polícia aqui na frente Calma, rapaziada Foi só um carente mesmo Vai tomar no cru Só mantém, só mantém, só mantém Só mantém Você quer que... A Turquia Nós é uma família